Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, meus amigos, me sendo aqui, ó, mais um vídeo para o canal, com essa barrinha aqui, ó, barra de doce, a barra de doce aí, barra de doce. Rapa 2. Rapa 2. Rapa 2 é doce na vida, hein? É isso aí, meus amigos, só parece pra amolar o amassado mesmo, hein? É isso aí, meus amigos, vou aqui, ó, dar uma amoladinha nesse amassado. Sabe, vim cá, laxar ali uma ranhazinha. Como vocês que acompanham aí o nosso canal, vocês viram no vídeo do Ricardo Embaixadinha, né? Nós pegando lenha ali, pegamos lenha, a gente tá pra sogra, né? Pra sogrinha, porque a minha sogra é a minha segunda mãe. É isso aí. E hoje, meus amigos, eu vou laxar uma lãzinha ali hoje pra levar pra minha galega doce cozinhar em casa, cozinhar, né, aquele frango caipira. Tem um frango caipira lá que se for assar no gás, vai secar o bupijão. Hoje nós vamos levar hoje umas lenhas ali, ele laxar, ele já preparou, ele já tá ajudando. Eu vou laxar pra preparar lá o frango da matriza. Dá uma matriza, né, Clem? E Clem já tá aí, Clem já tá preparando a verdura já, meu irmão. É da matriza ou é da matriza? É da matriza. Matriza. É da matriza que é nosso, da matriz tá da matriza. O da matriza é da matriza. É o bicho cego. Tá molando aqui, só na manual, né, pra facilitar ele pra laxar, né. E aí funciona jogando água também, né, Clem. E esse doce aqui é bom porque ele, ó, tem dois lados, tem um pra amolar e tem um pra afiar. Tem que ficar branquinho, branquinho, né, Clem. Pra se eu der amolar, agora eu vou passar o pra afiar. Aí, no caso, tem um de amolar e um de afiar, né, Clem? Esse lado é a fia, esse é a mola e esse aqui, ó. Deixa um corte melhor, né? É. Isso aí é o que se... E a treza tá aí, ó. Tá na verdura. O da matriz é da matriz, a matriz tá lá na matriz. É. O da matriz já tá ali, já preparando, esperando já a verdura. Agora pode dizer que tá molado, hein. Tá cortando até água. Tá cortando até água, Clem, Clem. Tá cortando até água. Tá cortando até água. Tá afiado mesmo. Esse daí tá afiado. Esse daí tá afiado. Vou preparar a velha, né, a lanchar a linha. Vocês vão acompanhando aí o passo a passo. Trabalhando aí na lacando a lanchar a linha. Vamos lá. Dá pra tratar o pé do caralho, Clem. É isso aí, meus amigos. Agora eu vou caçar as botas agora. Quando eu achar a lenha descalço aí não dá certo, né? É isso aí. Sempre focando aí na segurança, né? Ele tá embaixo dele já deu uma trabalhadinha boa, já tá aqui. Já tá deitado. Já comeu feijão preto. E o travesseiro dele aí é a bota. Aí é diferenciado. E aí, você vê, se liga trabalhar dois, vai ser aqui, ó. Lacando essas lenhas aqui, ó. Olha aí, ó. Ae 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 Mure É que ele tá seco, a boca dele tá meio gerdoso. É, né? Mas ele tá seco, tava mais no sol. Tá seco, tá torrando. Poxa, aí não dá pra acostumar aqui não, hein? Os bichos ficam pintando, pô. É, a embaixadinha tá achando merrinha ali. E o encosto. É. Móde os insetos na embaixadinha. É, os morulinhos e o borrachudo. Sangue novo, né? É, sangue novo, novo é novo. O borrachudo, ele pica aqui, é árvore. Pô. Essa é a própria área, Luciano. Toda não. Eu tava com ela. Eu tava com ela. Eu tava com ela. Tهاis. Tá. É, o cara tem que jogar É, o cara tem que ser profissional aí Tá batendo a bilula ali, ó Vamos, senhora, vai quebrar, não passa tudo não Aí tem que ter a mãe Vai quebrar a bilula? Vai quebrar o coisa aqui Vai quebrar a bilula Vai quebrar a bilula de três ali, três vai chorar Uma quarentena com feijão Olha a prova, a lenha tá chegando aqui, os pedaços da lenha É Ele vai quebrar os pedaços do machista Tem um bem aí, não sei, não tá rendo? Na frente do pão É Eu vou partir na roça Não Ah, nossa, que a lenha não está Ah É, que tal o se ama, viu Destruidor Me dê, papai Olha aí, ó Eu tô partindo assim, meus irmãos, mas o correto é uma madeira de baixo Para poder fazer os procedimentos aqui Ele bate fofo É Difícil, então, você cortar E esse eu vou cortar assim e eu coloco de baixo para cortar as outras peças Olha aí, ó Tem que ter a manha do Luciano rocha aí, ó Estou na manha do gato Então é isso aí, né Então é isso aí, né Daqui a pouco a gente mostra aí com as linhas tudo cortadinha, tudo laxadinha, né É isso aí Olha como ele faz aí E o cabo aí tem que ter a manha, viu Para não laxar ela Errada, né E a manha do Luciano rocha E o cabo aí é desenrolado O menino é testado Daqui a pouco a gente volta aí com as linhas tudo laxadinha É, mostrando aí o resultado aí É Serviço concluído, né Serviço concluído Olha aí, ó Esse aí, meus irmãos Eu vou pegar daqui ainda, ó Tá machucando a lenhazinha aqui ainda O Ricardo embaixadinha já chegou aí, ó O labarista É isso aí, galera Estamos aqui, ó No labarista É, só na produção Aqui é assim, só produção Ele não pode deixar de estar velho Eu sou mais filhão Eu ia fazer com três palmas Eu nunca mais filhão Estou vindo procurando aí Por isso que eu falei Errou um É, rapaz, é raro da beleza Porque eu ia dar para o Ricardo embaixadinha ali E errei a chapuletada Se eu errar essa agora Eu nunca mais pego no machado Acertou, mas o coi relaxou sozinho Acertou, mas o coi relaxou sozinho É boa a laranja Ah, vai ficar porque você é... Não tá mais de boa Nada, tá ficado Tá mais de boa Isso aqui eu termino Mas aí tá fraco Pega o machiste, pai Doente Doente Ah, não, ele laveu Não, ele vai engrossar mais nada Mas é para comer Pegou 20% da coisa Vai fazer o fechinho Alucinando Vai fazer o fechinho Essa corda ali Essa corda aí Desse bicho Aquela corda ali Não, não, não Não, não Não, não Não, não 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 Errou Aí tem as manhas Se não tiver as manhas Não é que não É O caba aí tem as manhas Assim Olha aí Então é isso aí Começar a amarrar os fechos agora Embaixadinha vai mostrar como é que se faz agora Como é que se faz aí em Embaixadinha? É Só fartura, ó galera Só fartura Será que vai dar para amarrar, hein? Será que vai dar para amarrar assim? Tô vendo a corda bem pica, hein? E o do Embaixadinha foi o maior que eu decido aí Olha aí Olha aí, ó Ele agora vai mostrar que é o Sansão Ele agora vai mostrar que é o Sansão Embaixadinha É, galera Sansão show Sansão show Ele aí, ó Isso aí Isso aí Esse fechinho de lenha O cabo é forte, hein? O município Agora vamos levar ali para o transporte A cabeça que eu estou com meio A coluna para levar no ombro, vai Vai ficar com o trabalho Aqui é a água de cima Para o peixe ficar certo não É isso aí, meu Servicinho concluído Dois de molho de lenha Bom para cozinhar aquele frango Aquele galeto Mexer aquele anguzinho É isso aí É isso aí, meus amigos Vou finalizando por aqui Para esse vídeo não ficar muito longo Agradecendo a cada um de vocês Fiquem todos com Deus Tenham uma boa noite Um bom descanso para todos E um fechão aí no coração E o vento será que tem duas garrafas Um dia Valeu, Marcos Foi encheido de água É isso aí, meus amigos Fiquem todos com Deus Tenham uma boa noite Um bom descanso para todos E até amanhã, se Deus quiser Amém Tchau, tchau E um abração aí do Luciano Para todos vocês Deixa o like, curta e se inscreve Tchau, tchau Tchau, tchau